Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Call of Duty Warzone 2.0 rapaziada, estamos chegando agora aqui Salve galerinha Pra mostrar nossas qualidades de jogo aqui na cara Qual foi? Oi bebê Tá Marcou? Marcou? Por mim é aqui ó, 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 aqui ó, por mim é aqui ó, quatro contratos lá Eu vou onde vocês quiserem cara, só vocês marcar Marca aí gente, marca aí Passou do meu ponto já Onde vocês querem? Vambara pra cá, pra cá, vambara, vambara, demora demais Em três contratos lá Vambara o dinheiro, hein? Ali na frente aí ó Vambora O roxo O roxo Pra mim é rosa cara Ai, delícia Pra mim é roxo, nada de roxo não Alvos definidos Alvos definidos Ao trabalho Onde ali? Vambara Vambara rapazes Vambara rapazes Vambara rapazes Localiza o laptop Obrigado Obrigado Ai Azul, você não pegou, eu tive que pegar cara A localização tá marcada no seu mapa Ô Azul, tá arrebentando aí Poxa vida aí cara Se não for com a minha cara, você fala Eu sou um merda, mermão Ai, acho que já deu uma amigada Tô botando os dados aqui Vai pra outra missão Ué, mas eu peguei o laptop E sei que bota os dados Não tô entendendo não Envio iniciado Preciso retirar Isso é preconceito, você sabe né O envio foi realizado Contrato concluído Ai Verde, tem mais um aí ó Certo de você Ai Verde, bora Verde Ó, o meu dinheiro eu vou juntar pra comprar alguém se morrer Que aí eu jogo uma retranta Só põe É, você é o cara mesmo hein Vou não ou Verde? Ô Verde Puta que pariu A chave eu pego Ei Verde, tá bacaiando hein Aí eu peguei Atenção, a inteligência encontrou um HD em ligo na hora Segure o drive e envie todos os dados Se eu não for com a minha cara, você fala cara Vários dados confirmados Os locais estão no apagate Vou ficar aqui em cima Talvez seja aqui em cima Na antena, tá? Só vou pra antena já Tem gente aqui hein Cadê cara, não tô achando Tá, tem Boa, pegamos Tá, vai na frente Ataque aéreo, pra ver vocês matam aí Que eu jogo com a taque aéreo de um desses vagabondos Fode, pá Ué, que merda que é Sua equipe entrou na zona segura Tá trancado mano Você tem aqui, que bosta Tem que dar a volta Pegou, pegou, pegou Seu aliado assegurou o HD Dei cobertura até o ponto de... Que esperto hein Pra ver se não tem delinquente aqui Nossa Tem inimigo aí Aonde? Eu escutei ele aqui Aonde eu tô aqui Só apareceu o mato O cara tá usando o Vant Bora gente, bora andar junto Andar junto, separado não Senão dá merda pra nós Sabe como é né Opa Ninguém ó Vamos só rapaz Coisa boa Enviando agora Proteja a área Envio feito Mandou bem E agora Cadê o próximo Nosso ataque de morteiro Tá a caminho Vante inimigo na área Ixi Falta onde neguinho lá Jogando Ataquei ele lá Não tem unidade não Basta aí um Olha Esse é o bichão mesmo Que doido Mais unidade Opa Quem que tá trocando Tira aí Cuidado Ei, oi, oi É perigoso Replayer Isso é lá no bot Pra conservar aqui O bote Alguém marca aí Com gentileza Parquei Entrar dentro da casa Replay tá Bora lá Tem um bem aqui também Desce esse lançamento Indo pra lá Temos dentro da casa Aqui Colocamos equipamentos valiosos Cuidado Cuidado Esse dele é guiado Pra esse Foi o Eduardo Tô sem unidade Cuidado, filho Tem uma casa Inerte lá Segurar Aí vai dar um Sabi Tratou Amigurado Certo Nossa Tem um bem aqui Correu Um cofre aberto Corri Vou entrar na flexão Ali, ali Resta um cofre Entrou lá dentro Corso Marcando nova zona segura Convimento inimigo Tem um bote ali Mas atrás Entrou o inimigo Aí lá Aí lá Inimigo na área Toma Vai pegar Vai pegar Peguei Oxo Tirei a blindagem dele Ó o cara de carro lá Mano Corso de blindagem marcada Os caras do carro lá safari Tem um bote ali Tem um bote Tem um bote É um bote É um bote Aqueles caras lá Mano Tem bote Mas tem pra ir lá Tinha pra ir lá Na hora que a gente tava Tirei Os bote Ele fica com pontinho vermelho Onde tem que compra? Com compra aí Tem Aí eu vou comprar A caixa de munição Nod Quem que vai comprar O de rosa? Tem coisa boa aqui Eu, eu, eu Que rosa? Que? Ah, rola Que que tem, cara? Você tem preconceito? Eu tenho Cadê a caixa, véi? Pra nós Tô levando Eu vou pegar Essa torre do lado aqui, mano Ô rosa Comprou a caixa Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê, mano? Eu sou amarelo Eu sou amarelo E você é o rosa Tô levando Tô na esquerda aqui Eu tô subindo aqui, mano Junto com você Aqui ainda vai pegar Um monte E sair em vergonha Boa, garoto Olha lá Os caras vindo Correndo truto Cuidado Filho da mãe Aí Mangando distração Bora vazar, cara Cara a boca Ele vai vir Ele vai vir Bora pegar ele de coxinha Cara palhaço Ele vai vir pra cá Vai vir pra cá Caralho Ai, caí Caí de queda Caí de queda Cuidado Caí de queda aí, cara Caí de queda aí Vou ler Tô correndo Não Indo pra lá Sniper inimigo aqui Vai pular, vai pular Fica esperto Não, vai não Agora não Passou correndo Vambora, vambora, vambora 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 Olha lá pros caras Olha lá pros caras Olha lá Esses caras aí Não espera a nós Lá na frente, velho Esses caras é doido Os caras dançam Não tá nem aí Espera a nós aí, cara Porra Cuidado que o cara Tá de sniper Não, bora Bora, bora Esmocar Bora ficar Mocado Escondendo Negócio Ai, ai, ai Tira Ai, ai Continua, continua Continua Vaza, vaza Usa a cabo Como proteção Contrato marcado Na frente Deitei, cara Amizade, amizade Te ajuda Pra que, velho Fazer essas coisas, velho Esse negócio não existe não, mano Gente, já vão juntar um dinheiro aí pra salvar nós, sabe Acontece, cara Vai morrer, vai morrer pro gás, otário 50 segundos Se não aparecer ninguém, eu me safo do gulá Opa, então você chegou aqui comigo pra nós desenrolar Tamo junto, hein, mano Esquerdo e direito Manda, manda Dá a calma Dá a calma Não, não, não se você quiser, mano Eu tô à tarde de ser Vai, vai que eu tô à tarde de ser Recua, recua, recua Carrega Não, não foi, não foi Não, não foi Não, não foi Tá, costa, costa, costa Ah, me pegaram Só sei ele, só sei ele Ah, ele me deu coronhada É, puta que pariu É só isso aí Nossa, agora eu fiquei triste, tá Fiquei triste agora Ainda bem que o nosso truto aí tem grana, né É isso aí, gente Eu confio em vocês, hein Pra nos salvar Se comprar o pivete, eu compro o parceiro aí Agora tem dinheiro pra comprar os dois Chapisca, chapisca, chapisca Compra, compra, compra na lá, mano, atrás Carro aproximado Na loja, truta Tem gente no carro lá, hein Comprou arma, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem, velho Ele comprou arma, mano Ele comprou arma, velho Pô, você tá caralho Morreu Contrário Levanta ele lá, levanta ele lá Levanta ele aí, levanta ele aí Você vai me ver Ah, o cara quer jogar sozinho, velho É, mano, é deselegante o que ele fez, né Eu não concordei, não A gente é equipe Querendo ou não, somos uma equipe Agora Pega dinheiro aí, mano Tenta salvar nós aí Dinheiro é certo pra salvar Ô, drop Ô, temunder Joga o grana pro cara levantar nós lá Pai, eu de novo É, calma, mano Tá doido Nossa, tenta levantar nós, hein Aí, levanta lá lá, PRK Tenta levantar pelo menos um, cara Pelo menos um Pelo menos um, pelo menos um E tenta levantar ele Rápido Tenta levantar ele aqui Ai, puta que pariu, não deu Cara, tô marcando a loja Não vai sair, sai daí, mano Não adianta que aí, não Não adianta que aí, não Não vai dar não Não vai dar não Não tem gente aqui com ele Não vai dar não Preciso de ajuda Pô, o cara trollou, hein, velho Tá louco Pô, deu mole, velho Vou buscar o retardado Pelo menos de Deus Eu vou cumprir a missão lá Pra tentar comprar alguém Eu não ia salvar ele Mas vocês começaram a falar Salve ele Salve ele Ah, mas é Fazer o que, né, cara Criando ou não Iria ajudar, né É foda, você viu Cadê? Cês, ô, cês chamam pra nós jogar outra aí, cara Alguém chama aí Pega o quê? Pega o PRK Chama nós aí de novo Já pegaram, já pegaram o contrato lá Não tem problema não O PRK tá vindo pra te ajudar aí, ó Ah não, tô no Gollard ainda Eu não tinha as casas pra me ensinar alguma coisa Tentam andar junto, mano Andar separado é ruxa Se prepara, você vai voltar Opa, coisa boa Localizamos sópios inimigos com equipamentos maiores Asegure qualquer outro Deixa eu pegar o helicóptero também, cara Deixa eu pegar a arma aqui Opa Tá me atirando, tá me atirando Vou pular o helicóptero Larga a mão desse helicóptero, bomba aí Vai explodir, vai explodir, vai explodir Tem gente na onde, cê viu Lí, à esquerda Sua, ó Próximo aí É Vai ficar, pulou Temos que salvar ele, hein Eu tenho dinheiro pra comprar ele Pra comprar mais próximo Tá aqui, ó A gente tá tomando tiro aí, mano Cuidado aí Não, olha aí, olha aí, olha aí Tô junto com o Fominho aqui, hein Pegaram? Tô fora, tô fora Tinha muita gente ali Tinha muita gente ali Eles me acertaram Sobrou você do esquadrão Caixas de suprimentos reabastecidas Recomendamos que aproveite Tinha muita gente ali Caixas de suprimentos reabastecidas Cate aproximando Puta que pariu Mas deitei Deitei Que jogada, véi Meu Deus Meu Deus Ai, que loucura Que loucura Que loucura, cara 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 Que loucura, cara